Primeiro, o que deixou de ser crime ser de direita no Brasil? Aliás, um fenômeno que aconteceu em toda a América Latina, como entre os anos 60 e 80 as ditaduras militares eram ligadas à direita, em maior parte, claro que muitos jogam areia em cima da ditadura militar cubana, mas aqui no continente a grande maioria das ditaduras militares eram percebidas como de direita e chegaram ao poder enfrentando a esquerda. Então, contaminado pelos regimes militares, o conceito de ser de direita foi sendo satanizado ao longo dos processos de redemocratização. Isso foi até que a esquerda tomou poder. Quando a esquerda governou, a direita ressurgiu. Em oposição ao que acontecia nos processos destes governos de esquerda. Aqui no Brasil, por exemplo, a esquerda sempre disse que era a favor do pobre, contra a corrupção e pela democracia. E o que se viu? Se viu a maior crise econômica da história, o que foi muito pesado para os pobres. A esquerda, que era contra a corrupção no discurso, fez o maior escândalo de corrupção da história no Brasil. E a esquerda, que dizia que era pró-democracia, fez o que pôde para calar a sua oposição. Isso, claro, levou o povo às ruas e surgiu esta direita. Esta direita que nós vamos tratar aqui não é a direita organizada, os movimentos de direita, os partidos de direita, as manifestações da direita. Mas do fenômeno da identificação individual como a pessoa se sentindo mais de direita do que de esquerda. Diz muito mais com a convicção do povo do que com a manifestação externa dessa convicção através de militância, de partido, de organizações ou de políticos de direita. O povo passou a se reconhecer como sendo de direita. Isso significa que estão lendo mais Mises do que Marx? Sim, significa. Aqueles que leem. Para o Brasil letrado, o Brasil da academia, o Brasil que se informa, o Brasil estudado, para eles, nessa camada da sociedade brasileira, há sim o desenvolvimento de uma ideologia de direita mais aprofundada. Uma ideologia que oscila entre o liberalismo e o conservadorismo e as livrarias refletem essa preferência, vendem-se cada vez mais livros dessas duas correntes ideológicas e há um aprimoramento das ideias de direita no Brasil. Sim, há. Puxada por uma série de organizações que estavam aí provavelmente desde os anos 80, os institutos liberais, depois uma nova leva com os institutos como o Instituto Milênio, novas organizações de disseminação de ideias e nada mais.